Um homem viaja para os Estados Unidos e fica preso dentro do aeroporto por vários meses, sendo forçado a dormir em bancos e a tomar banho no banheiro público do local. Fala galera, hoje no resumindo filmes iremos acompanhar o terminal, então bora lá. Começamos no aeroporto internacional de Nova York, onde um homem chamado Victor Navorsky está tentando entrar no país, só que logo um dos policiais do aeroporto diz que o passaporte do cara foi recusado e barra ele, sendo que o inglês de Victor é bem ruim e por isso ele não consegue entender o que está acontecendo. Em seguida, o homem é mandado para a sala do chefe de polícia da alfândega, que confisca o passaporte e a passagem de avião dele. Mas logo um homem chamado Frank Dickson se apresenta e diz que o trabalho dele é ajudar as pessoas que têm problemas com a imigração, explicando que durante o voo aconteceu um golpe de estado no país da Europa Oriental em que Victor mora e por isso o visto dele passou a ser considerado inválido. E aí Frank diz que não conseguiram achar um tradutor e tenta explicar a situação usando uma maçã e um saco de salgadinho, mas Victor continua sem entender nada. E de forma simplificada, o novo governo que tomou o controle de Cracosia decidiu fechar as fronteiras, ou seja, Victor não pode entrar nos Estados Unidos e nem voltar para o seu próprio país. Com isso, Frank diz que o cara deve ficar perto do terminal do aeroporto e promete que até amanhã a situação com os documentos dele já estará resolvida. E aí o policial Thurman dá um cartão telefônico para Victor e também uns vales refeição, pois o dinheiro de Cracosia não é válido dentro dos Estados Unidos. O cara também recebe um bip e um crachá para ele ser identificado com mais facilidade pelo pessoal do aeroporto. Então o policial se despede e ressalta que Victor está estritamente proibido de sair desse prédio, já que lá fora é território americano. Após isso, Victor vê pelas televisões várias imagens de conflitos armados em seu país, e aí ele fica desesperado e finalmente entende a situação por completo, já que antes ele não tinha compreendido bem por conta do seu inglês ruim, portanto ele pega o cartão telefônico que ganhou e começa a pedir a ajuda das pessoas para conseguir ligar para sua família lá em Cracosia, só que ninguém ajuda e isso é de cortar o coração. Em seguida, Victor está com os vales refeição na mão e deixa eles no banco para ajudar uma garota que não está conseguindo fechar a mala dela, porém os vales voam por causa do vento e um faxineiro pensa que é só lixo e os coloca na lixeira, e aí Victor corre atrás do faxineiro para tentar recuperar os vales, mas o velhinho não deixa o cara pegar eles do lixo. Já de noite ele vai até um local abandonado do aeroporto e puxa dois banquinhos para tentar usar como cama, mas acaba não funcionando muito bem e por isso ele pega um canivete suíço da sua maleta e retira os descansos de braço para ficar mais confortável. O cara também acha o quadro de luz do local e desliga as lâmpadas para conseguir dormir melhor, só que de repente um dos aviões liga os faróis e assusta o cara. No dia seguinte, Frank recebe a notícia de que em breve ele será o novo diretor-geral do aeroporto, pois o atual está para se aposentar. No entanto, as inspeções feitas no aeroporto são bem severas e por isso Frank começa a pensar que um imigrante morando lá pode atrapalhar a promoção que ele tanto almeja, já que certamente as pessoas vão fazer denúncias ao verem Victor andando de pijamas pelo terminal. Após isso, vemos que o cara está tendo que tomar banho na pia do banheiro e em seguida ele tenta conseguir um visto no aeroporto, mas o oficial Torres faz o cara preencher um formulário inteiro só para dizer que não pode dar um visto para ele. Mas é claro que se Victor tivesse contado com a ajuda do Toledo e de toda sua equipe na Toledo e advogados associados, ele não estaria nessa enrascada e teria tido todo o suporte para tirar o seu visto para entrar no país de uma maneira legal e tranquila, pois na Toledo eles tem diversos especialistas nesse tipo de assunto que irão te ajudar a descomplicar vários processos burocráticos para emissão de vistos, o que eu garanto galera, é bem difícil fazer sozinho e qualquer coisa errada pode acabar com seu sonho de viajar ou até morar em outro país. A Toledo e advogados associados é experiente em abrir portas do mundo para os brasileiros, sendo especialistas em vários tipos de vistos como o tão sonhado visto americano e até mesmo o green card, além disso eles também auxiliam com vistos portugueses facilitando todo o processo de imigração para outro país, além disso tudo o próprio Toledo dá várias dicas no seu canal aqui no youtube que eu vou deixar no card para vocês, lá ele vai te ensinar desde os preparativos iniciais para mudar de país e até mesmo o custo de vida nos Estados Unidos, então se você tem o sonho de imigrar para outro país pode contar com a Toledo e advogados associados para te assessorar em toda sua trajetória, confira no link aqui na descrição e também deem uma olhada lá no instagram deles, arroba Toledo e associados. Como o Victor não falou com o Toledo ele começou a ficar desanimado.